Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do padrão de skins 1337, brincadeira, enfim rapaziada Vamos lá hoje aqui reagir a mais um vídeo de gente titano na internet, no caso hoje eu irei reagir ao Tex Diferente lá do Zan e do Zan Brasileiro e do... daquele cara que eu falei que é o Zan Legit né Mas todo mundo falou que é o Zan Legit também, tá difícil achar alguém Legit aqui hein mano O vídeo que iremos assistir é, não aguentou o Legit Hacking e girou contra mim É estranho tá ligado, porque Legit Hacking, uma mesma frase é um bagulho meio esquisito velho Então mano, eu tô curioso, já dei uma pesquisada aqui né, sobre quem é Tex Eu vi que ele tem pouco vídeo no canal, mas eu vi que o canal é antigo, tipo tem dois anos de canal Então mano, o cara já chita faz tempo Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita E eu digo que sim, basta assistir a live stream do John Peter e farmar seus Petersons Peterson nada mais é, do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John A loja é recheada de skins maravilhosas, segue a caldo cachorro Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia Apostar seus Petersons na própria live Retirar skins por um preço justo E é por isso que eu tô dando essa cal pra vocês rapaziada JohnPeterTV, link na descrição Não perde essa oportunidade Essas pessoas utilizaram um dos meus cupons lá no CSGO.net Por conta disso, ganharam facas como agradecimento Caso você queira tentar, CSGO.net é o melhor site para abrir cartas e ganhar skins Logue com a sua Steam, clique no saldo E utilize o meu cupom DOG31 ou DOG32 para ganharem 25% de bônus Lembrando que você pode depositar pro cartão de crédito G2A Pode depositar as suas skins Utilizou o meu cupom? Tire uma print da aba de Payments History E manda pra mim lá no meu Instagram Vai que você ganha mais skin como agradecimento O recente aqui Que eu já assisti, mas eu vou assistir mais uma vez aqui com vocês É esse daqui ó A Tchute Tchute A Tchute Tchutezinho A Tchute voltou Vamos ver esse vídeo Fala galera Vídeo super rápido Só pra avisar que a Tchute voltou Mal fofinho né? Tchute Tchutezinho Dessa vez ser um grupo diferente Mas a tag é a mesma O ID é a mesma Não mudou nada Nem as pessoas Tá, eu acho que deve ser algum clã de hacker Que joga aí contra outros clãs de hackers Mano, tem literalmente um competitivo não formalizado entre hackers É um bagulho esquisito Enfim, eu só tô mostrando isso aqui porque eu achei engraçado o nome Tchute Ai eu quis mostrar pra vocês É, tá bom Esse vídeo aqui é louco Tipo Legit Ain Is Back 2019 O vídeo de 3 de janeiro de 2019 Tem mais de um ano Mas mano, é um bagulho louco Mano, eu quero mostrar esse bagulho pra vocês A Valve Na mesma atualização Que tornou o CSGO free to play Consertou os temidos Fake Angles Um exploit conhecido Mano Não entendi Nenhuma que você falou Irmão, mas eu vou continuar assistindo Quem entende Manda aí nos comentários Alguns dias depois Um novo exploit Chamado The Cinco Apareceu Os Grand Sheets Não perderam tempo E aparentemente Já é até possível usar o novo exploit Com o Legit Ain E mano É isso que eu quero Tipo Legit Anti Ain Na real Falei errado Enfim É isso que eu quero mostrar pra vocês Dei uma olhada nesse vídeo já E eu descobri o Legit Anti Ain Que é um hack pra não tomar HS Mano do céu Velho Aí tipo Aí mano O bagulho tá outro nível É a panela do pub na cara Mano Que bagulho esquisito Aí o cara vai tirar na cabeça dele Ele tá vendo o cara Ele tá explotado Tomou um tiro na cabeça Mas ele não entomou ao mesmo tempo Agora olha na visão do cara Que é o cara que deu HS Ó Por isso que eu dei HS Mano Trinta vezes num cara Esses dias Ele não morria Mano Era um Legit Anti Ain É bizarro isso daqui Mano Agora metela Metela Eu não sei se esse hack ainda existe Rapaziada Tá ligado O vídeo de mais de um ano atrás Eu acredito que sim Mas é um bagulho que eu não conhecia Mano É um bagulho esquisito Tira o tab Vagabundo Vagabundo Que isso mano Vai dar uma circadinha Aí eu acho que é na visão do cara Foi normal Mano Não sei Eles estão testando aqui Um Legit Anti Ain Que é o Mano Eu não conhecia Eu achei interessante Mostrar pra vocês Enfim Assistiremos agora Esse vídeo aqui Que é o foco do vídeo Não aguentou Legit Hacking E girou o comp Mano Vamos ver Que que é esse bagulho Porque mano Fala galera Algumas explicações rápidas E avisos antes do vídeo Esse comp foi gravado de madrugada E eu tava meio tímido No começo do vídeo Mano Você tem que tá tímido De tá gravando Esse tipo de conteúdo Fazia um tempo Que eu não gravava Legit Hacking Esquisito Eu sou bem democrático Eu não gravo o que quiser Eu tô falando meio pra baixo Meio pra dentro Mas depois isso melhora Espero que vocês relevem isso Uma explicação só rápida Sobre o vídeo E relevem Eu iniciei um MM Com o meu mano O Xtremex e o Dub E o Legit Hacking No Prime mesmo De um tap E no meio do Lá pro final do vídeo O cara começou a girar Do outro time Não aguentou Legit Hacking Tava tomando um espanco E ele começou a girar E aí vocês veem O que vai acontecer E tudo mais Que bagulho esquisito Calma aí É um Legit Hacking Prime Ou seja Se é no Prime É no MM Eu acho E se é no MM Com certeza Ou no time dele Se não for Infechado Ou no time adversário Vai ter alguém Legit Que no meio dessa briga Entre os hackers Tá sendo prejudicado E é por isso que eu fico Bolado Vamos ver aqui a partida Ele consegue ver a patente Então tem ali um Aga Deixa ele Enfim Vamos ver Véi que bagulho esquisito Mano É Não sei se é cheatado Lá Mano Esse vídeo tá fazendo zero sentido Pra mim Esse vídeo tá fazendo zero sentido Pra mim Caraca Vocês escutaram isso Vou checar todos os lugares Pra não tomar aquele famoso ban Mano Ele faz isso Pra no Overwatch O cara já não desconfiar Que ele é o alt Tá ligado Ele não vai direto no cara Ele checa todos os pixels Mano Isso eu já conhecia Tá ligado É uma tática Frequente aí Dos hackers Pra aparecerem Legit Mas o que eu tô Inconformado nesse vídeo Calma aí Vamos terminar esse round De antes aqui Mano Minha hora de brilhar Vamos ver ele brilhando Aí eu já faço Meu comentário Deu pra ver esse cara Não deu Nossa senhora Quase morreu cheatado ainda Que horrível Você é ruim mano Não Tipo O bagulho é o seguinte Mano Não aguentou Legit Hacking Mas ele já começa o vídeo Falando que tá bem blatante Tipo É que assim Eu jogava Minecraft Tá ligado E no Minecraft Pra mim blatante Era quando Você mostrava na cara Que tava cheatado E foda-se Então mano É legit Ou é blatante Não sei Eu posso estar falando merda Mas Segundo Minha experiência Com blocos quadrados Se bem que blocos Acho que já é quadrado Enfim Segundo minha experiência Com blocos Blatante é Mano Mostrando a cara Que tá cheatado E aí E aí Temos o caso Do famoso Hack Que pina E morre Morri pra esse cara Ah legitou Olha esse termo mano Legitei Tipo Ele morre de propósito Faz uma jogada Ruim Pra parecer legite Que bagulho esquisito Opa É galera Eu tô bem blatante Vocês separaram Pessoa na valve Pra variar Pô mano Não é legit Hack Eu não tô estendendo Isso tá meio hipócrita Ah isso é Ser legit sim Meu Deus do céu Esse é o cara Que cê chama De hack No chat E ele fala Que cê tá chorando É esse mano Deu pra ouvir Deu pra ouvir Deu pra ouvir Deu pra ouvir Ah O tech O tech Os malucos que invadem discord No meio do vídeo Pensei que era aqui Beleza Vou agachar aqui Mano olha essa faca Poxa Que bagulho esquisito Acertou? Acertei Acertei certinho Mas não tinha ninguém pra matar Mano que que é isso Nossa Mano Você está super legit Ô meu amigo Não vou dizer que eu tô jogando uma conta Dessa daí Que tá indo duro nesse cara Nossa Sem dó Grava tipo duas direto Isso é massa Então Tu só corta na edição depois Tá ligado Como é sinistro É muito bugado Magnet Trigger Do Antep Não tem como É bugado É eu vou falar O que é bugado Qual é a sua placa de vídeo É isso Nossa mas tá cravando muito Mano Quase a placa de vídeo É isso não vale a pena pra você Só dá ele no que o feed E aí ó É tudo o que você fala Tá fulmino É dobi É não sei Erra tiro Vai pula Calma Quando pular de novo Vou cair Você vai Dá um varado É na hora pra pular junto Velho Vai pula Ó Mano Você sabe Nem chito Mas se chitasse Eu ia saber De editar Você é horrível Ô sem zoeira Esse vídeo Tá me dando nojo Tá ligado Panta Ai meu Deus Vai Panta meu amigo Ô Mano Passa vergonha não Vai estar chitando Pelo menos Representa aí Mano Esse vídeo Tá me dando nojo Por um motivo Tá ligado O cara Finge estar legítimo Por mais que ele não Tenha capacidade pra tal Por mais que ele não consiga Ele finge estar legítimo E isso prova que Muitas vezes A gente joga um MM A gente tipo Dá aquela choradinha Mas no fundo Fica tipo Pô mano Esse pau O cara tava jogando muito Eu tô chorando à toa Só que não Ele tava assim Chitando Chitando de forma legíti Tá ligado E ainda faz a gente acreditar Que ele só joga bem E mano Nem legíti esse cara Tá jogando Tá ligado Ele tá mano Foda-se O único tipo de hacker Que eu defendo É aquele que faz O famoso hacker Versus hacker Porque aí mano É louco contra louco Caraca Pino Mano Não toque Tá ligado E pedir Achamos que era um Blef Vamos ver Mano Mano do céu Mais uma vez Mais uma vez Os caras invadindo Discord Esse é pra você Ah nem fui Eu que matou Galera Tô entrando lá Esse é pra você Flick cheatado Foi da hora que o cara ligou Tô mentirando né mano Vai ter que pegar esse aqui né Legítimo Legitaço mano Legitaço Ah vou pular mano Não vou aguentar ver Se tá no final não Quero ver o cara Girando lá Quero ver o cara girando Nossa olha essa mirage Toda sombria mano Tá ele começou a girar Mano Que bagulho Eu vou até tirar o som aqui rapaziada Pra não tomar um copyright Nessa música Eu quero ganhar um dinheiro Em cima desse bobão aqui Vamos ver Mano Que que tá acontecendo aqui gente Pelo que eu tô entendendo Se tornou um HVH Mano do céu Que negócio Sabe por que me dá nojo Eu fico com dó Porque eu fico pensando No cara que mano Só entrou aqui legítimo Pra jogar um combo E aí caiu com um hack No time do time adversário E entrou no meio de um VH Um VHVH De um HVH Hack ou esse hack Tá ligado Mano Putz Que negócio troll hein mano Feio Tio juro Eu nunca tinha tido Tanto nojo Assim de um vídeo De hacker Como eu tô tendo agora Mano Que maluco Olha o ícone Da Molotov ali Que bagulho esquisito Mano Não Isso aqui não existe Isso aqui não existe não Tá louco Não tô tipo Mano Eu tô literalmente Sem entender nada aqui Mano Tô literalmente Até triste com a situação Tá ligado Qual a graça Mano Voltou a ser roxo Aqui os bagulho Vamos ver Tinha que ser Meu já sempre cai A monetização Porque eu boto Música Tá ligado Então Não tem problema Então tu não ganha dinheiro Com os seus vídeos mesmo Só com as Vendas CFG O cara só ganha dinheiro Vendendo CFG de hacker E eu ganho dinheiro Vendo seu vídeo Toma É outro Não O cara do rato Aqui Ah mano Que compo foi esse Ah velho O cara não deu pra perder Mano É legal pra tomar um spanko Meu Deus Vai Tex Filma aqui Pra finalizar Cadê Cadê Tilt de azera Vamos ver Ó Toma Mano Isso é horrível Véi Ó Fala Matou Ó Tex Tex Eu vou ter a play de ouro Pra você Beleza Beleza Ganhei na boquita Quero ver Ganhei na boquita Que que isso Ah ele saiu É sério Não sei o que isso Não pera Tex Esse é pra você Eu vou atrás dele Tá Você falou que eu metei umas 30 Pro cara Eu sou muito rápido Eu sou o Flash Porque cheat Extramex Ó Tex Tex Pra você Cadê 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 Você acredita Você acredita Pra finalizar o vídeo Rapaziada É pra mim Então vai logo Mano Sem like Sem like Cadê 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 Aí Varado ainda Varado É Ó Jogar muito Você é louco Mano TRK é meu ovo A gente tem a solução A gente tem a solução Pra MBR Enfim Rapaziada Mano Um bagulho louco Tipo o cara tem hack Que mostra o destino da granada Onde vai cair Vanta Ai meu Deus Vai O cara mano Tem um anti-in Hack pra não tomar HS Que bagulho louco Mano Velho Tio Desacreditado Mano Desacreditadaço Desacreditadaço Enfim Comente aí O que você achou Tudo aqui Não vou chitar não Vamos chitar não Vamos jogar safe aí Só pra lembrar vocês Que aqui no canal Eu acho um 1337 Todos os dias Temos dois vídeos novos Um às 14 e outro Às 19 horas Tex Mano Assistiu aqui o seu vídeo Dei a minha opinião É nóis mano Tamo junto Valeu Rapaziada Deixa o seu like Comenta aí Por favor Uma ideia de vídeo Que eu posso estar reagindo Fechou E aí mano Caso eu escolha essa ideia Eu te mando um salve No vídeo Que eu gravar essa ideia Tá entendido É nóis rapaziada Obrigado pra quem assistiu Então afinal Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Juntos com a cachorro 1337 Falou I get some bands Like the same faces Grinding day and night I need a vacation Bring my little baby It's a vacation I get some bands And I get some